E aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e saca só quem está com nós aqui, mano, se não é o Naruto Unzomaki É o Naruto Unzomaki, é o Charuto, Charuto Unzomaki, Unzomaki E nada melhor que, né mano, o Naruto Unzomaki montado no seu kart Só pegar as bikes agora, mano, só as mina, velho, com o meu kart do Mario aqui, mano Não basta ser o Naruto, tem um kart, mano Aqui, vamos, chega aqui Aí tia, quer uma carona? Ah, eu vou levar isso como não, vambora Isso aí tio Ai galera, se você gosta de GTA com mod, mano, não esquece de deixar aquele like boladão, compartilhar com seus amigos e tudo mais, mano Pra estar fortalecendo nós aí, mano, porque agora eu sou o Naruto Unzomaki O meu último vídeo de GTA mod foi com o Goku Então mano, se você curte assim, velho Só o Cavalinho de Pau, Cavalinho de Pau, Cavalinho do Pau, mano Sério, esses são os famosos do Naruto mesmo Não basta ser ninja, tem que ser piloto De drift ainda, você é louco Enfim, se você gosta de vídeo assim, mano, deixa aquele like boladão, tá ligado? Compartilha com seus amigos, mano Se você compartilhar com seus amigos, você entra no... Na gangue dos Naruto Unzomaki Não é o Unzomaki não, tá gente? É o Unzomaki Nova gangue, nova evolução Chora, maluco Vamos que vamos Ahn... É ok Vamos ver o que dá pra nós fazer aqui Qualquer travessura que dá pra fazer aqui, mano Porque nós é o Naruto Unzomaki Vê se o pai não é piloto Vê se o pai não é piloto Esse é o famoso drift Ahn... É... O... Cachoro Hiiii Ai, que eu só era ninja? Rapaz, tchau Que bicho é drifteiro também Deixa eu colar aqui também Ah, fi Ó, como que você está sendo com estilo Deixa eu chegar aqui Como é que eu... Chegar dando porrada já E aí? E aí, vamos dançar? Vamos, vamos, vamos Qual foi, tia? Volta aqui Sou o Naruto Unzomaki Vem cá Vou te mostrar o meu jutsu ninja Toma Meu jutsu ninja Ô, filho da mãe Mas esses caras são mais chatos, velho Deixa eu só falar com a mina aqui Que ela conseguiu se ela conhece o Naruto Unzomaki E aí, beira Tu conhece o Naruto Unzomaki? Sou o Naruto Unzomaki E aí? Tudo bom? Como você está? Só curtindo o somzinho? Ou sou o herói da vila de Konoha? Não, na moral mesmo Ah, tu vai estar no pi... Pronto Eu sou o Naruto Unzomaki Cadê meu carro? Cadê meu carro? Por que meu carro está invisível? Que viagem é essa? Então o Naruto Unzomaki Não precisa de explicação Pô, legal o modinho Que viagem é essa, mano? Que viagem é essa? Quem tem um carro invisível? O Naruto Unzomaki E aí, filhão? Ih, falando na puíça Aí, ó Aventar a puíça Uh, sou o Naruto Unzomaki Você é louco? Errou E aí, cara? Quer dar um rolê com o meu carro do... Carro invisível, mano? Aqui eu vou, o Prist Unzomaki Uh Meu Deus O carro aqui é muito rápido Nossa, já morreu, já? Que viagem é essa, mano? Vem, vem, vem Vem, 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 vem Esse é o Naruto Unzomaki Ninja de Konoha Deixa eu usar meu jutsu aqui Jutsu Soco na cara Aí, mano Enganei você Seu lixo É? É? Toma Toma Seu lixo Sou o Naruto Unzomaki Ah Ih, falhou Nossa, toma Sou o Naruto Unzomaki Hum 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 Cadê, cadê, cadê Cadê minha pistola? Você acha que eu sou só do Ninja de Konoha? Também tem armamento Toma Olha como derrubou um helicóptero Olha lá, olha lá, olha lá Caindo igual bosta Naruto Unzomaki E aí, tio? Tá bem? Nada que um band-aid resolva, não é mesmo? E aí, ó Tudo meus fãs Aí, gente Sou o Naruto Unzomaki Jutsu Soco na cara Falou Otara Uhul Naruto Unzomaki Meu Deus Aonde você viu já um carro invisível, ôs? Em nenhum lugar Somente aqui Vamos que vamos Crã Crã do Unzomaki Naru Ih, os caras querem que eu saia do meu carro, não, mano? O carro aqui é meio invisível, bros Sai da frente Uhul Vambora, Brasil Naruto Unzomaki Nossa Senhora Naruto Unzomaki Ação Eu sou o famoso Naruto Unzomaki Vamos lá Vamos lá Nossa Eita 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 Minha Nino Piruleta Preciso usar minha arte ninja aqui Meu Nimbou Nimbou Uhul Meu Deus Meu Deus Meu cara que furado Você é louco? Você é louco, tio? Você é louco Você é louco Segura o Naruto Uhul Uhul Cadê meu carro? Gente, meu carro Então, acho que meu carro entrou dentro da árvore Quem pode pegar meu carro aqui, pelo amor de Deus? Alguém tá vendo meu carro aí? Então eu tava com ele aqui, mano Eu bati ele e sumi Que viagem é essa? Agora não tem mais meu carro do Mario, mano Ah, não Ah, não Ah, não Toma Juto secreto do Naruto Juto secreto do Naruto Pega o carro do tiro e vai embora Uhul Naruto Meu Deus Só o Naruto Naruto policial Tuts, tuts, quero ver Nossa, agora sim Meu Deus Como é que eu O que que eu tô fazendo? Meu Deus O Naruto ele tem algum problema Que ele transporta os carros? Uhul Só no drift Que ele capuliz Cê é louco, Kajouro? Se eu falar que eu não sou bom, mentiu Uhul Deixa eu patinar aqui Ele não é patinar não Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Meu Deus É a nave do Uzumaki e Naruto Decolando A todo vapor Não, primeiro eu preciso aprender Como é que faz pra decolar isso aqui Aqui, aprendi, aprendi, aprendi Cê é louco Cê é louco Alô, câmbio Todo pessoal do Brasil Aí do mundo afora É a nave do Uzumaki e Naruto Uhul Cê é louco Lá, lá, lá Só uma nómada radical aqui, ó Nossa, vou fazer uma nómada radical aqui Radical Zona Do famoso Naruto Uzumaki Perigo, perigo, perigo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ihul Caraca Caraca Meu Deus, eu mando avião Eu mando avião Ah, pai Quero ver se vocês são bão Então Quero ver se vocês são bão Vou derrubar você Vou derrubar você Porque é o avião do Naruto Uzumaki Pedindo para derrissar Porque é o Naruto Uzumaki Vambora, Brasil Vambora Vambora, Brasil Naruto Uzumaki A 300 por hora Vai pegar o avião aqui Ele vai pegar o avião aqui Ele vai Ele vai conseguir Vai, 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 vai Vai, vai, vai Derrubar Não, não Vai, 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 vai O que eu tô fazendo? O avião tá caindo Meu avião também Não, pera aí Aê Estabilizar ele Ali Pera aí Vamos estabilizar o aviãozinho aqui Naruto Uzumaki É todo vapor Vai, Brasil Vai, Brasil Essa é pelo Brasil É pro Brasil Vai Caia, caia Vai 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 É difícil, mano Vai, caiu, vai, caiu Olha que legal Mandando o avião Como é Que maneiro Muito, muito bom Muito bom Meu Deus Eu sou o avião do Naruto Uzumaki Mas é isso aí, galerinha Se você gostou desse mod Não esqueça de deixar aqui O like Tá tudo na descrição O site onde eu baixo os mods Vai tá tudo aí Então dá uma Complicidade lá Não esqueça também de estar Dando aquele like Para fortalecer o canal Lembrando que tá tendo 3 vídeos No canal Então saiu aqui O vídeo de GTA Naruto Uzumaki Essa aqui é o dia do Naruto Tá Saiu minha série do Naruto Tipo em ser E saiu também Naruto Hardcore Mano Isso aqui foi só vídeo De Naruto Mano Pra representar o crã E dos Naruto Dos Otaku Porque nós é Otaku mesmo Então nem é É isso aí Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar aqui O like E claro Um abraço Sky E um beijo Para quem quer Eu fui Deja Falou E foi Não esquece de conferir os vídeos Que estão aparecendo do lado E se inscrever aí também Seus bichos loucos É Nós gos Falou Uhul Nao do Uzumaki